Música Integração Bahia Categoria Marcial Show Policípio Simocino Fundado em 19 de maio de 1984 Presidente Isaías Pereira de Jesus Regente e coordenador geral Jorge Bartolomeu Direção Artística Márcio Fidelis e Augusto Reis Para o órgão Márcio Fidelis Instituto da Divisão de Base Bruno Lima Policípio Silene Mateus Luan E Francine Demais dirigentes Elenino Fim Priscila Salles Direção Musical Edivante Jesus Frank Conceição Júlio César Arranjos Edivante Jesus Tema África O ciclo da vida Agradecimentos Adeus Nosso Pai Celestial Aos pais e mestres da nossa agregação A Prefeitura Municipal de Simocínio Secretaria Municipal Estadual E todos que torcem pelo sucesso Tapão da show Integração Bahia Somos povo de cultura do Estado da Bahia Com o projeto Arte e Cidadania Formando o Cidadão A Integração Reunião da Socorra Cimocilice E veteranos Participou de diversas apresentações Dentro e fora do Estado da Bahia Entre elas O Mundial de 2005 E o Mundial de 2014 E na Cunça Paulista Estado de São Paulo E seus 75 concursos 13 vezes campeã baiana Atual bicampeã baiana Com vocês Integração Em julgamento Boa noite Senhoras e senhores Boa noite João Açari Viemos aqui hoje Para falar do povo De um continente Que construiu este país Um povo Que veio através do Atlântico E aportou neste país Para fazer a diferença Para construir Uma nação De justiça E muita prosperidade Vamos falar do continente Africano Eu me chamo Homem do Nua Filho de pais brasileiros Neto De africanos Nasci Da junção De um povo Que faz a festa Neste país Que faz a construção De um povo A realidade Inumentária De um povo Que traz a alegria Que traz um povo Da sua fé Das suas tradições Da sua cultura Para fazer A nossa cultura Este é O povo Africano O que faz 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 o que E na África, unir a maleita, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas, e na África. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas, e na África. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas, e na África. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. A África, unir a maleita, curta do chapa, e pelas e milas. Yeah, que bom! Passou o prêmio! Hey! Juraça! Hey! Vamos da nota! Vamos, gente! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Hoje Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí